Na terceira, a Pseudo Singularidade Shimosa chega no dia 10. Só é preciso ter completado Solomon pra fazê-la, não é necessário fazer Shinjuku e nem Yagarta. Algumas lutas nessa singularidade terão cenas de introdução, teremos bônus de bonde, novos materiais, missões com restrição, itens na loja de Hair Prism e o banner da Musashi. Bem-vindos ao Gashahel, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Começando com alguns pontos importantes sobre a Pseudo Singularidade. Ela vai ficar fixa no jogo e as Pseudo Singularidades podem ser feitas em qualquer ordem, então você pode fazer ela mesmo se não terminou alguma das outras. E não estamos tendo nenhum evento de AP pela metade, então se quiser ruxar, vai ter que usar maçãs. Novamente os servos terão seus verdadeiros nomes escondidos, então se você rolar no banner e os servos não tiverem nome, é só progredir na história de Shimosa que eles aparecem. E teremos pela primeira vez cenas de introdução de batalhas. Lembrem de deixar o jogo com som pra ver essas cenas e que elas não vão pro My Room, então não dá pra rever elas lá depois. E assim como todas as outras Pseudo Singularidades, teremos personagens ganhando mais pontos de bonde. Sabres, Archers e Lancers terão bônus, então aproveitem pra farmar bonde de personagens dessas classes. Como sempre, teremos inimigos com Break Bars, aquelas várias barras de HP, e teremos um novo material adicionado no jogo, a Magatama Refinada. Ela só pode ser farmada em Shimosa, claro que vai haver de recompensa em alguns eventos daqui pra frente, mas os novos servos podem usar ela, então se forem querer farmar esse item, tem que chegar até aqui. Eu fiz um vídeo sobre onde farmar cada item do jogo, o link vai estar na descrição. E por último e não menos importante, em Shimosa nós teremos restrições de membros de party. Significa que você tem que levar o servo de suporte e ele tem que estar na formação inicial, a frontline do seu time, senão a missão nem começa. E confia que isso é o que mais vai te dar trabalho nessa singularidade. E antes de ir pro banner, temos mais coisa na loja de High Prism. A Trial Quest da Musashi vai ser adicionada lá, e ela só dá gemas de recompensa, então não gaste seus prismas nisso. Se você quiser muito saber a história dessa Trial Quest, só procura na internet mesmo. Indo pro banner desse evento, do dia 10 ao dia 28, teremos a Musashi, Saber 5 estrelas, Archer Inferno e Assassin Paraíso de 4 estrelas, e Hozoin Inchun, Lancer 3 estrelas em Rate Up. São 3 servos novos, além da Musashi aparecendo novamente no jogo. O Rate Up das 4 estrelas vai mudar ao passar dos dias, enquanto a Musashi e Hozoin vão ficar em Rate Up todos os dias. No dia 10, ambas em Rate Up, dia 11 e 12, só Archer Inferno, dia 13 e 15, só Assassin Paraíso, dia 16 a 18, ambas em Rate Up, dia 19 a 21, Archer, dia 22 e 23, Assassin, e do dia 24 até o dia 28, ambas em Rate Up. A Musashi é atualmente a Saber mais forte do jogo, ela é Buster e Single Target e comba maravilhas com o Merlin, eu recomendo bastante rodar por ela. A Archer Inferno é Buster e Single Target também, ela dá buffs para os aliados, tem uma sobrevivência bacana, eu acho ela uma serva interessante e ela pode combar bem com a Musashi durante esta singularidade. E a Assassin Paraíso é uma Single Target de Arts, ela pode causar Curse com os ataques normais, dar NP e Skill Seal e tem Evade. No geral, eu não recomendo muito rodar por ela, por ser bastante de nicho, principalmente se vocês já tiverem a Chica Assassin, mas nesse nicho até que ela funciona bem. Nesse é um bom banner, eu recomendo rodarem aqui caso precisem de Saber ou Archer, mas eu daria preferência para rolar no solo Rate Up da Archer Inferno, a não ser que você não tenha nenhum Assassin. Espera só um dia e roda no banner. Falando em rodar nele, eu vou fazer uma live rodando, então se quiserem deixar para sofrer junto comigo, deixa para invocar sábado de manhã, que eu vou fazer a live se eu já tiver terminado de editar o Fate Story até lá. Bom, vocês pretendem invocar nesse banner? Também estão ansiosos por Shimoza? Respondam aqui nos comentários, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Muito obrigado a todos que apoiam, e esse foi o Gachahel, e como sempre, bons rolls e bom farming!